E aí, vaqueiro, aguenta a pressão da vaca aí, ó o prêmio do dia aí, ó, vaca amarrada pelos vaqueiros, raiz é bofe, aí agora dá gosto na líquida do vaqueiro aí, com o boi amarrado, valeu vaqueiro, agora vamos levar, levar a nuvia amarrada pra deixar em casa agora, tchau, obrigado, valeu vaqueiro, vamos mandar um salve aí pro meu amigo Miguelzinho, meu primo e meu irmão aí, valeu Miguelzinho, valeu miguelzinho, tamo junto, valeu vaqueiro, tchau. Ano, aqui, brancadnei, vai, 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 brancadnei, vai, vai. Boa, boa. Boa, boa. Boa.